Vamos lá, vamos falar sobre o JUnit 5. O que é o JUnit? O JUnit é um framework para testes unitários, para linguagem Java. Existe aí uma família de frameworks de testes unitários que é conhecida como a família XUnit ou XUnit. Por quê? Existe o JUnit para o Java, mas se você olhar também existe um CPPUnit para ser mais mais, o JUnit, eu acho que é o do C Sharp, não me lembro de cabeça, mas tem o PHPUnit, tem vários alguma coisa unit, certo? Todos eles são baseados mais ou menos na mesma maneira de trabalhar. O que muda é que são para linguagens diferentes, é, para o .NET. Então, se você quer fazer testes para .NET, você pode usar o NUnit, ele vai seguir a mesma ideia, o princípio de uso aí, de funcionamento do JUnit. No JUnit 5, eles mudaram a maneira de a gente trabalhar com o JUnit até a versão 4. A versão 4 era muito conhecida, era muito usada, gente. Mas no 5, eles falaram, olha, vamos precisar mudar esse esquema porque não está legal para a gente trabalhar com isso aí, não. Por quê? Na versão 4, o JUnit, ele era composto de um único grande arquivo JAR com tudo do JUnit lá dentro. Então, o que era o JUnit até a versão 4? Você pegava um JAR gigantesco, com um milhão de coisas dentro dele. Só que esse esquema de ter um JAR só para tudo dificultava ou impossibilitava os desenvolvedores de fazerem mudanças nas partes do JUnit. Porque tinha que ficar tudo no mesmo lugar, era meio complicado para eles. Aí no 5, eles resolveram mudar esse esquema. Não vamos colocar tudo num JAR só, num projeto só. Eles separaram as coisas em duas grandes áreas. Você tem a sua API, que você usa para escrever testes, que é o que a gente vai usar ali daqui a pouco na hora de a gente fazer os nossos programas, na hora de testar os nossos programas. E vai existir também um mecanismo para descobrir e rodar esses testes. Então, tem que existir um mecanismo para descobrir e rodar um tipo específico de testes. Tem que ter um mecanismo para você orquestrar esses mecanismos específicos. Tem que ter alguém para gerenciar essas formas de descobrir testes. E tem que ter um API entre esses caras para poder comunicar essas partes todas. Então, eles quebraram o JUnit em vários pedaços. E aí, começou a criar vários nomes diferentes. Hoje em dia, você não tem só JUnit. Você tem o JUnit Jupyter. Esse JUnit Jupyter é a API que a gente usa para escrever testes e tem a engine ou o motor que entende essa API. Então, ele tem a API para escrever os testes e já vem com esse mecanismo que descobre e roda um tipo específico de testes. Tudo isso já vem dentro do JUnit Jupyter. Mas também tem o JUnit Vintage, que ele implementa, é uma engine também do JUnit, só que ele pode rodar testes que foram inscritos para versões antigas do JUnit, que é a versão 3, versão 4. Então, se você já tem os testes usando um JUnit numa versão antiga, você ainda consegue usar o JUnit mais novo para rodar esses testes usando esse pacote. O JUnit Platform tem a API dessas engines para elas se comunicarem e ele provê uma API uniforme para que as ferramentas possam rodar os testes. Então, como é que uma IDE, por exemplo, usa o JUnit para disparar os testes e coisas do tipo? Já vem aqui no JUnit Platform. Já tem essa API para ele conseguir fazer essas ligações entre as partes. Precisa lembrar essas coisas todas, professor? Não, eu só estou passando por cima para vocês conhecerem. Então, o JUnit Jupyter API é a API que a gente vai usar para escrever os testes. Ele já vai ter todas as anotações, as acersões, etc. O JUnit Jupyter Engine, que é uma implementação dessa API do JUnit Platform Engine para rodar testes do JUnit 5. tem a Vintage Engine, que é para rodar os testes do J3 e do J4. E tem o JUnit Platform Engine, que é a API que todas as engines de testes devem implementar para que possam ser acessadas de maneira uniforme. O maluco do JUnit 5 é que você pode rodar testes que não foram feitos para o JUnit. Então, se você tiver testes escritos, por exemplo, para o teste NG, para o Spock, o Qumber e outras engines de testes diferentes, você consegue pegar esses testes que não foram feitos para o JUnit e rodar para o JUnit, no JUnit, se você quiser. O Platform Launcher, ele usa o Service Loader para descobrir implementações da engine de testes e orquestrar a sua execução. Tem uma API para as IDEs e ferramentas de build para que eles possam interagir com a execução dos testes, por exemplo, disparando testes individuais e mostrando seus resultados. Resumindo, é essa bagunça aqui. Nossa, pessoal, tem que decorar isso? Não, não precisa decorar nada disso. Eu estou passando por cima aqui para você entender. Você escreve os seus testes. Esses testes, eles são escritos em cima de uma API. Então, por exemplo, se você estiver usando o JUnit Jupyter API, você está usando a API do JUnit 5, que é o mais novo, certo? Mas, de repente, você está escrevendo seus testes para uma versão antiga do JUnit. Não tem problema. Quem é que vai procurar esses testes, achar eles e executar? É a engine. No caso, tem uma engine para o Jupyter, tem uma engine para o Vintage, tem uma engine para qualquer outra API de teste. Então, ele consegue, hoje em dia, rodar testes que nem foram feitos para ele, se você quiser. Desde que exista uma engine no JUnit capaz de entender aquele teste, ele vai rodar para você. O Platform Engine é, no caso, a API que esses caras implementam. O Launcher, Platform Launcher, é o cara que gerencia essa bagunça, faz com que ele busque as engines que estão na sua máquina ou no seu programa para você poder rodar os testes depois. Esse Launcher também pode ser usado pelas ferramentas para disparar esses testes e coisa do tipo. Não precisa se preocupar com essa bagunça toda. O importante é você lembrar que você escreve os testes em cima de uma API específica de testes. No nosso caso, a gente vai estar usando o Jupyter API na versão mais nova. O que é importante para a gente na hora de fazer os testes? Depende da versão do JUnit, as anotações que a gente coloca nas classes de teste mudaram. Por exemplo, no JUnit 4, você queria que um método indicasse que é um método de teste, botava lá arroba teste. No JUnit 5, não mudaram, felizmente. Então, esse método anotado é o método de teste. Legal. Agora, antes do JUnit 4, existia uma anotação que era o before class. Aqui no JUnit 5, mudou de nome, virou before all. É antes de todos. O método estático anotado com esse cara vai ser executado uma vez antes de qualquer teste da classe atual. Não vou falar que é o construtor, não é construtor, mas é a mesma ideia. Qual que é a ideia do construtor? Quando você cria o objeto, o construtor é disparado. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Antes de rodar os seus testes, esse método anotado com isso aqui vai ser disparado uma vez. Isso é garantido pelo JUnit. No JUnit 4, existia o before. No 5, virou before each. Ou seja, é antes de cada. O método que está anotado com esse cara aqui vai ser executado antes de cada teste da classe atual. Então, antes de rodar um teste, ele chama esse cara. Vai rodar outro teste, então ele chama esse cara de novo. Então, para cada teste que ele encontra, antes do teste rodar, ele roda o before each. A gente já vai ver para que a gente pode usar esses caras depois. Assim como tinha o before, também tem os after da vida. Antes era after, agora virou after each. Então, esse método anotado com essa anotação vai ser executado depois de cada teste da classe atual. Antes existia um after class que agora virou after all. Ou seja, depois que todo mundo roda, o método estático que você colocar essa anotação, ele é executado. E como é que você falava para o JUnit ignorar um teste? Antes você falava arroba ignore, agora é arroba disabled. Você está desabilitando aquele teste da sua classe. Então, ele não vai ser executado, ele vai ser pulado, mas vai ser reportado. O JUnit vai ver que existia e vai te falar, olha, eu pulei esse teste porque você pediu. Se você quiser, você consegue colocar outra anotação que é o displayName. Aí você coloca um nome aqui dentro. Você pode botar esse displayName na classe e você pode colocar no método. Se você colocar na classe, o JUnit 5 vai mostrar esse nome ao invés do nome da classe. Se você colocar no método, ele vai mostrar esse nome ao invés do nome do método. Asserções. Qual é a ideia das asserções? A gente vai usar as asserções para testar uma condição que deve ser avaliada como verdadeiro. Então, olha, vamos devagar aqui. A gente vai usar as asserções para testar uma condição que deve ser avaliada como verdadeiro para que o teste continue executando. A ideia é a gente vai colocar algumas asserções nos nossos testes. Se a asserção for verdadeira, é porque deu certo. Então, o teste pode continuar rodando. Se a asserção falha, o teste é parado na linha de código onde a asserção se encontra e a falha da asserção é reportada para o usuário. Então, você tem que imaginar que um método de teste, o JUnit começa a rodar. Encontra uma asserção. Se a condição da asserção der verdadeira, o teste continua porque deu certo aquela asserção. Se falha, opa, não era para ter falhado. Aí ele para esse teste e avisa o usuário. Olha, esse teste falhou porque essa asserção que você colocou aqui não foi verdadeira. Mas se ela for bem sucedida, o teste continua na próxima linha de código. Quais asserções a gente pode usar no JUnit 5? O mesmo no 4 também existiam eles. O assert equals, você quer fazer uma asserção que garanta uma igualdade. Eu preciso que alguma coisa seja igual a outra nesse ponto do meu programa. Então, você põe lá assert equals, qual era o valor que você esperava que fosse encontrado e qual foi o valor que realmente foi obtido quando você rodou o código. A asserção falha, se o esperado não for igual ao obtido. É como se ele fizesse um equals entre esse valor e aquele. Se os dois não baterem, essa asserção falha. Agora, se for um igual ao outro, a asserção é verdadeira, o seu teste continua rodando. É como se fosse um teste, pessoal. Eu sei que é confuso para quem nunca viu isso. É como se você estivesse fazendo uma condição no seu programa. Olha, garanta para mim que esses dois valores são iguais nesse ponto da execução. Acerte false. Aqui eu estou falando o seguinte, olha, essa expressão nesse ponto da execução tem que ser falsa. Se ela não for falsa, tem alguma coisa errada. Então, essa asserção, ela falha se a expressão não for falsa. Eu quero que o JUnit garanta para mim que essa expressão nesse ponto é falsa. Se não for falsa, isso aqui vai dar errado. ele vai parar o seu teste nesse ponto aqui. Acerte nulo. Imagine o seguinte, eu preciso que esse valor que eu obtive no meu código seja nulo. Então, olha, o JUnit garanta para mim que esse cara é nulo. Se ele for nulo, a asserção é verdadeira, o programa continua. Se ele não for nulo, a asserção falha e o seu programa vai parar esse teste nesse ponto e vai te avisar, olha, deu errado essa asserção aqui. também dá para fazer uma asserção para garantir que alguém não é nulo. Garanta para mim que esse valor que eu obtive aqui não é nulo nesse ponto. Se não for nulo, beleza, a asserção é verdadeira, o programa continua, o seu teste continua. Agora, se ele for nulo, vai parar. Deu erro aqui, a asserção falhou. Acerte true, eu quero que ele garanta que essa expressão seja verdadeira. Então, se essa expressão for verdadeira, é porque deu certo. pode continuar a execução. Se ela não for verdadeira, a asserção falha, o JUnity vai te avisar, olha, essa asserção aqui deu erro, o seu programa, esse teste aqui falhou. Esses métodos todos aí, eles também aceitam um último parâmetro extra aí, do tipo string, com a mensagem que você quer que seja mostrada para o usuário se a asserção falhar. Eles têm mensagens padrão, que eles vão mostrar para você quando der erro, mas se você quiser, você pode botar uma mensagem extra para ele mostrar aquela mensagem quando der erro, quando ela falhar. Além desses métodos, o JUnity 5 tem diversos outros. Por exemplo, eu não falei nada sobre exceções aqui. Nenhum desses acertos trata uma exceção. Vamos ver alguns que tratam isso. Então, por exemplo, se você, ao realizar um teste, for esperado que uma exceção seja lançada, nós podemos garantir isso com o método acert-trolls. Olha a loucura. Você fez um programa e na hora de testar o programa, você sabe, olha, se eu rodar esse código com esses valores aqui, isso deveria lançar uma exceção, porque eu programei para fazer isso. Como é que eu testo se aquele código realmente está lançando uma exceção? Você pode usar o acert-trolls. como se eu falasse para o JUnity. O JUnity, garante para mim que isso aqui que eu estou rodando dispara essa exceção aqui. O problema é que eles escreveram esse acert-trolls já usando aqueles esquemas do Java 8, usando o Lambda, e aí fica bem confuso se vocês não aprenderam isso. Que eu acho, pela última vez que eu olhei, que vocês não aprenderam. Porque é uma coisa bem confusa se você for aprender isso junto com o Java, lá em P.O.O. P.O.O. já é meio complicado pela primeira vez que você faz. Se eles ainda fossem ensinar para vocês essa parte de Lambda, aí que a coisa ia complicar para valer. Mas o que isso aqui significa, professor? Olha, garanta para mim que quando eu pegar essa classe e chamar esse método ADD com esses números aqui, vai lançar essa exceção. Então, se você rodou esse teste e lançou, opa, beleza, ele fez o que eu queria. Eu fiz esse cara para lançar uma exceção com esses números aqui. Agora, se o JUnity perceber que quando você rodou isso aqui, não lançou essa exceção, a acerção vai falhar. E aí ele vai te avisar, opa, deu errado aqui, cara. Você esperava que lançasse essa exceção e não lançou. Ele vai te avisar isso. A mesma coisa se fosse o contrário. O JUnity garante para mim aí que quando eu rodar isso aqui, não lança exceção nenhuma. então, acerte, does not throw. E aí você roda o código que você quer. De novo, está usando o lambda. Aqui não tem parâmetro, tá, gente? Quando eu ponho só abre, fecha parênteses, não tem valor de entrada na hora de executar. Ele simplesmente roda o que você colocar na frente da seta aqui. Então, ele está chamando o ADD com esses números nessa classe. Não lançou exceção. Ótimo. Era isso que eu queria. Eu queria que não lançasse exceção. Pode continuar o teste. Agora, se chegou aqui e lançar exceção, isso aqui falha e ele te avisa. Olha, deu erro, cara. Você não queria que lançasse, mas ele lançou tal exceção. Nós podemos rodar diversas acerções de uma vez com esse acerteal. O acerteal, você pode botar um comentário, vírgula, e aí você coloca todas as acerções que você quer que ele rode ou que você quer que ele teste. Então, por exemplo, aqui eu quero que ele rode tudo. Tem um acerte equals, um acerte falso, um null, um not null e um true. Eu inventei aqui testes bem malucos só para a gente colocar aqui. O que muda? Eu colocar eles todos dentro de um acerteal ou eu colocar eles todos sozinhos no código? O interessante de fazer usando acerteal é que mesmo que uma delas fale, as outras ainda vão ser executadas. se eu tivesse colocado isso aqui separado, imagina que esse teste deu erro. Então, imagina o seguinte, se eu tivesse colocado as acerções desse jeito no código e essa acerção, não desse jeito porque isso aqui não é código Java, cadê o ponto e vírgula, Rafael? Nem parece que dá aula disso. Se eu tivesse feito desse jeito aqui e quando chegasse nessa certe falso, isso aqui não fosse verdadeiro, olha, eu queria que fosse falso, o valor aqui não podia ser nulo, mas falhou esse cara. Se isso acontecer, o JUnity não vai rodar os outros testes na frente, ele não vai fazer esse acerteal, not null e o true. Ele não iria rodar isso aqui. Mas se eu jogar dentro de um acerteal e esse cara falhar, se no acerteal esse falha, ele não para o teste, ele vai ainda rodar os outros três. Ele vai fazer o acerteal, o not null e o acerte true. Tem situações em que isso pode ser interessante para a gente. Essa é a diferença entre você rodar vários acertes no acerteal e tentar rodar fora. Questão de tempo, como é que eu garanto que um código meu está rodando dentro do tempo que eu esperava que ele rodasse? Então, dá para fazer teste dessa forma também. Então, imagina que você tem um limite de tempo. Imagina que esse meu código aqui, quando faz alguma coisa, não pode passar de um minuto. Nossa senhora, um minuto é tempo para caramba, hein? O que você faz? Você vai lá, cria o seu teste e fala, acerte timeout of minutes. Eu estou usando o lado duration, um minuto. O que eu quero que eu teste? Roda esse alguma coisa. O minute vai fazer o seguinte, ele vai disparar isso aqui e vai esperar. Passou de um minuto? Opa, falha. Não, não passou. Então, deu certo. Continua o seu teste. Então, eu consigo fazer testes limitando a quantidade de tempo que alguma coisa vai demorar para rodar. Esse foi acerte timeout. Esse acerte timeout, se você quiser, ele consegue te retornar valor também. Imagina que esse código que eu estou executando, ele retorna um valor também que eu preciso usar para fazer alguma coisa depois. Então, mesma coisa. Eu falei, acerte timeout. Aqui, no caso, eu botei um segundo. Eu quero que ele rode o que está nesse bloco aqui. Então, eu peguei, por exemplo, um serviço aqui, um REST service e mandei fazer uma requisição para esse endereço maluco aqui. Eu posso fazer com que ele retorne o resultado disso aqui. Então, eu posso pegar o retorne e guardar numa variável para usar depois, por exemplo, num outro... Eu nem usei aqui, né, Rafael? Aqui tinha que ser resultado. Estou inventando o código aqui, gente, só para vocês entenderem mais ou menos. Eu consigo fazer com que esse código que rodou, se ele devolve alguma coisa, eu posso retornar ele dentro do acerte timeout que eu posso atribuir para uma variável e usar no seu programa depois. de repente, você vai usar esse resultado num outro acerte. Tudo bem, ele aceita fazer dessa forma. É possível fazer isso. Existe um outro timeout que é esse timeout preemptively. qual a diferença do preemptively e do não preemptively? A diferença aqui é o seguinte. Aqui, se você fala para ele que é para demorar um segundo, se passar de um segundo, ele já falha. Ele não espera até a resposta vir e continuar a execução. Não. Passou de um segundo, ele já para. Quando você usa o timeout normal, ele não para. Ele manda rodar. E espera, cara. se demorar cinco minutos, ele vai esperar os cinco minutos. Terminou, rodou, opa, passou de um, passou. Aí ele vai avisar que deu errado. Mas ele vai ficar esperando até isso aqui terminar. Tem situações que você não quer que isso aconteça. Aí você pode usar o acerte timeout preemptively. Por quê? Se passou do tempo que você pediu, ele já falha o teste. Ele já mata essa chamada aqui e continua a execução. Te avisa que deu errado, termina esse teste e passa para o próximo. Então, normalmente, é esse cara que a gente usa, tá? Não é o outro, não. Se você, por algum motivo maluco, quiser forçar uma falha de um método de testes, você pode ir lá e jogar um fail e botar uma mensagem que você quer que apareça. Então, se estiver dentro de um teste e ele encontrar isso aqui, ele vai falhar o teste. porque você pediu para ele falhar. Isso era com relação às asserções. A gente usa as asserções na hora de fazer os nossos testes de algumas condições da nossa execução do programa. Mas também existem premissas ou as assumptions. As assumptions são parecidas com as assertions. Que beleza para dar cãibra isso, hein? Exceto que elas devem ser verdadeiras ou o teste vai ser abortado. Olha a diferença. Não é que o teste vai falhar. Ele vai ser abortado. Quando uma asserção falha, o teste é considerado como se ele tivesse falhado. Então, a asserção falhou, o teste falhou. Agora, quando um teste é abortado, ele não vai afetar o verde do projeto nem vai falhar a build. Então, quando um teste é abortado, ele não entra indicando que deu uma falha. Não, não foi falha. Foi abortado. Ele começou a... Vamos pensar. Ele ignorou esse teste. Ele vai meio que pular esse teste. Não sei como é que eu vou explicar isso. Não é que ele está... É diferente de desabilitar. Eu falei do disable lá. Arroba disabled. Ele não executa esse teste. Ele vai ser pulado. É diferente quando chega na premissa aqui, na assumption. Quando ele é abortado, mesmo que ele tenha sido abortado, vai parecer que se o restante deu certo, o seu teste passou. Mesmo ele tendo abortado alguma coisa. Acho que o exemplo vai fazer mais sentido daqui a pouco. Espera aí. Essas assumptions, elas são úteis quando um teste só deve ser executado sob certas condições. As condições são justamente as premissas. É a premissa que você está colocando. Por exemplo, por algum motivo maluco, você tem um teste que só deve rodar na sexta-feira. Por alguma razão absurda sua lá, eu quero que esse teste só rode na sexta-feira. Então, vamos lá. Eu crio o método de teste. Anoto ele com arroba teste para o JUnit saber que ele é um método de teste. método de teste não tem retorno, vai ser sempre public void e alguma coisa não tem parâmetro. Sempre. E aí você faz o seu teste aqui dentro. Por exemplo, ele pegou a data atual e aí ele colocou um assume. Assume true. Não é premissa. Lembra do assert. Olha para dar cãibra isso. Uma coisa é o assert. São as acerções. A outra são os assumptions. É o assume. Então, você fala o seguinte para ele. Olha, assumindo que isso aqui é verdadeiro, o que tem que ser verdadeiro? Olha, ele está pegando a data de hoje, o dia da semana e comparando com 5. Se for 5, é sexta-feira. E aí vem o restante do teste. Esse restante do teste só vai rodar se isso aqui for verdadeiro. Ou seja, só vai considerar esse teste se a premissa que você colocou, se a assumption que você colocou for verdadeira. e se não for? Não é que o teste falha. Não, ele aborta esse teste porque esse teste falhou essa premissa. Não é sexta-feira, então não roda esse teste. Essa que é a ideia. Acho que eu tenho outro exemplo. Aqui é outro exemplo usando o assume that, mas uma execução um pouco diferente. Assumindo que é outra premissa. Tem o assume true, e essa condição tem que ser verdadeira, e tem o assume that, ou seja, assumindo que isso aqui é verdadeiro, executa esse bloco para mim. O que tiver fora aqui só é independente. Não depende do assume that. É como se fosse os testes que estiverem aqui dentro só vão rodar se isso aqui for verdadeiro. Isso aqui for verdadeiro. Esse aqui não, isso aqui independe da condição do assume that. Exemplo, um pouco mais pé no chão. Imagina que eu fiz um teste que só funciona se estiver rodando no Linux. Por quê? Por exemplo, eu estou usando um caminho de um arquivo. o caminho de arquivos no Linux é uma coisa, o caminho de arquivos no Windows é outro completamente diferente. Então, eu posso fazer o quê? Eu crio o meu teste e aí eu ponho lá, assume que é falso. O que tem que ser falso? Na verdade, eu teste se não for Linux. Eu só quero rodar esse teste se não for Linux. Então, eu vou lá e coloco uma premissa, uma assumption. Assume que isso aqui é falso. O que tem que ser falso? Olha, eu estou indo lá na classe System buscando a propriedade que pega o nome do sistema operacional e vendo se esse nome contém a palavra Linux. Se o nome do sistema operacional contiver a palavra Linux, é porque está rodando no sistema Linux. Mas aí tinha que ser falso. Isso aqui foi verdadeiro. Então, ele vai abortar esse teste. Agora, se quando ele pegar o nome do sistema operacional não tiver Linux, isso aqui é falso? Opa, beleza. Eu queria que fosse falso. Então, pode continuar o teste. Porque, de repente, alguma coisa aqui usa algo que não é do Linux. então eu consigo controlar em alguns testes para que eles só rodem em algumas situações. É aí que entram essas premissas, é aí que entram as assumptions. As assertões é para você garantir que alguma coisa é verdadeira. Se não for, nesse caso aqui, o teste falha. Ele não é abortado, ele vai realmente falhar. Deu erro no seu teste. Aqui não. É porque você não está rodando no Windows, por exemplo. A diferença é sutil. Aí tem uma regra. A gente usa as assertões para checar os resultados de um método de teste. E a gente usa as assumptions para determinar se o método de teste deve rodar ou não. Então, assumptions, roda esse teste ou não? Assertions, opa, o resultado que eu esperava deu certo? Se não deu, falha para mim. Essa é a diferença entre as duas coisas. Pega o projeto, esse diretório, copia ele para dentro do diretório do Workspace. Não adianta jogar ele lá dentro. O Eclipse não vai começar a mostrar ele aqui só porque você jogou ele lá dentro. O que você tem que fazer? Tem que importar o projeto. A gente vai lá em File e importa um projeto Maven que já existe. E aí vamos lá no diretório que você colocou lá dentro do Workspace. Projeto pilha. E aí manda abrir. E ele vai carregar aquele projeto para cá para você. Esse projeto foi feito com Java 14. A gente pode arrumar. É só trocar aqui no POM para 16. Mas esse projeto por enquanto eu não vou fazer ele com o JUnit. Vamos primeiro ver ele rodar. Como é que eu faria um teste sem o JUnit primeiro? Essa é que é a ideia. Que código que tem aqui, professor? Vamos lá. Tem uma interface pilha com método para colocar valor, tirar valor, ver o que está no topo, quantos elementos tem lá dentro, limpar a pilha, ver se a pilha está vazia e mostrar na forma de string com o toString. Então, existe uma interface. tem duas implementações. A primeira implementação é essa pilha array. É uma pilha com vetor. Ela implementa a interface pilha. Então, push, pop, tamanho, topo, está tudo implementado aqui dentro. Essa implementação usa um vetor para guardar os elementos. e existe uma outra implementação que é a pilha usando uma lista duplamente ligada. Ao invés de guardar os elementos em um vetor, eu vou usar uma lista duplamente ligada que também está aqui no meu código. Eu tenho uma lista duplamente ligada que consegue inserir no início, inserir no fim, numa posição, tudo aquilo que vocês viram lá em estruturas. Está implementado aqui. A pergunta aqui é a seguinte. Como é que eu testo esse programa? Como é que eu vejo que a minha pilha de vetor está funcionando? Deixa eu tirar esse pedaço aqui. O que normalmente a gente faria? Vamos pensar por aí. Imagina lá, você está fazendo estruturas de dados. Você acabou de implementar essa pilha de array aqui, malucona. Como é que você sabe que você fez e está dando certo? Como é que você testa um programa? Vamos lá. Você roda o programa. Certo? Então aqui, como é que eu vou testar a pilha de array? Olha, eu vou criar uma pilha de array. O que essa pilha vai guardar? Essa pilha foi implementada usando genéricos. Ela já guarda qualquer coisa. Por exemplo, eu vou guardar inteiros. Eu vou chamar ela de pilha. Recebe um new pilha array. pronto. Eu criei uma pilha. Ok. Como é que eu sei que essa pilha está funcionando? A gente vai exercitar esse código. A gente vai começar a usar esse código da pilha e ver se o resultado é aquilo que eu esperava. Por exemplo, como é que eu sei se dá para inserir elemento na pilha? Você vai na pilha, pede para fazer um push. O que você quer pôr na pilha? sei lá, 10. Beleza, inseri o 10 na pilha. Como é que você sabe que funcionou? Vamos olhar a interface de novo. Eu tenho esses metros lá. Eu usei esse para colocar um elemento. Como é que eu consigo ver se esse elemento realmente está lá dentro? Sei lá, por exemplo, se eu olhar o que está no topo da pilha, o que tinha que estar no topo da pilha? Mas se você inserir o 10, o topo da pilha tinha que ter 10. Como é que eu testo? Você vai na pilha e chama lá, me vê o valor que está no topo. Isso aqui devolve o inteiro. Eu vou poder, por exemplo, pegar e guardar isso aqui em uma variável. Como é que eu sei que esse cara realmente é 10? Sei lá, joga na tela. System.out.print e número. É um teste. Eu criei uma pilha, coloquei o 10, mandei olhar o que estava no topo e mandei mostrar. Vamos rodar para ver. Isso aqui é por conta do... Tá. Eu instalei... Acho que foi em outra disciplina. Um componente para mostrar o terminal colorido. Isso aqui acho que eu não mostrei para vocês na instalação que a gente fez hoje. A ideia é que você vai lá em janela, ou melhor, help, eclipse, marketplace, marketplace. espera de carregar aqui. E aí procura aqui por ansi console, se eu não me engano. Isso. Eu busquei ansi console. Ele vai achar esse aqui, ansi escape em console. O que esse cara faz? ele troca no eclipse esse componente do console por um cara que consegue mostrar cores. Por padrão, o eclipse não põe cor nesse cara. Mas usando esse ansi escape em console, ele consegue colocar cor. Então, help, eclipse, marketplace, busca por ansi console e pede para instalar. Ele vai abrir uma tela para você aceitar a licença e vai te pedir para reiniciar o eclipse. depois que isso acaba vai aparecer esse asinho. Ansi console. Esse ac ali vai aparecer. Quando ele está marcado é sinal que ele está ativo. Certo? Aqui quando você roda com ele mas deu certo o teste. Eu potei 10 na pilha olhei o topo mandei mostrar saiu 10. Opa, deu certo. Então, essa pilha para um elemento funciona. E se eu inserir dois elementos? Como é que eu vou testar? Vamos lá. Eu podia repetir isso aqui. Coloca um segundo elemento. Olha o que está no topo agora. Mostra na tela. Então, se eu rodar agora o programa esse system out mostrou o 20. parece que deu certo a inserção do 20. Mas como é que eu garanto que o 10 continua lá depois que eu inseri o 20? Já começa a complicar a vida, né? Não sei dizer como é que eu vou descobrir agora. Como é que eu sei que o 10 continua dentro da pilha depois que eu inseri o 20? Olhar o topo não resolve. De repente eu podia começar a fazer o esquema. Qual que tinha que ser o tamanho da pilha? depois que você inseriu o 20? Se você pegasse pilha .get tamanho ver se eu achasse o E aqui. Tinha que mostrar quanto ali? Dois. Tem dois elementos? Opa, deu certo. Parece que tem dois elementos lá dentro. Quem garante que não tem dois 20 lá dentro? É... Como é que eu vou descobrir isso? Por exemplo, eu podia tirar o 20 e depois olhar o topo de novo. Como é que eu tiro o 20? Você vai lá na pilha, faz um pop, isso tira o primeiro elemento da pilha, que seria o 20. E aí se você mandar olhar o topo de novo, tinha que sair o 10 de novo. Aí você vai lá e roda, opa, deu certo, parece que deu certo. E é assim que a gente testa normalmente, a gente começa a montar um código malucão desse aqui, cara. Vai pôr no elemento, vai lá, manda mostrar, deu certo aqui, opa, deu certo. Põe outro elemento, dá certo, deu. Só que chega num ponto que o seu teste começa a ficar meio bagunçado, porque começa a encher de coisa ali, e aí você já não sabe mais que diabo que ele está mostrando na tela. 30, 20, já pulei um aqui. vou inserir o 30, vou inserir o 40. E aí você começa a jogar as coisas na tela, começa a virar, o que é esse monte de número, professor? Já não sei mais. Aí você começa a fazer gambiarra, você começa a fazer, por exemplo, sei lá, põe uma linha separando aqui, que horrível, cara, para diferenciar os testes um do outro, que aí pelo menos você sabe o que está acontecendo. Pelo menos deveria. Você sabe que pelo menos isso aqui é de um teste, isso aqui é do outro. Ah, mas eu não sei qual. De repente você põe aqui, esse é o primeiro teste, esse é o segundo teste. Ou coisa do tipo, assim, nossa, que bagunça. Pelo menos você sabe, ah, tá, esse aqui foi o segundo, esse aqui foi o primeiro, e assim por diante. mas chega num momento em que o que acaba acontecendo é que esse seu teste anterior começa a atrapalhar o próximo. Por quê? Esse próximo teste, de repente, eu precisava de uma pilha nova, um outro objeto pilha. Então, eu crio um outro objeto aqui. Mas aí, esses testes que você está montando agora não podem deixar esses testes anteriores rodar. Aí você começa a fazer gambiarra, você pega os testes anteriores e faz o quê? Comenta. E aí, quando você começa a testar outra coisa aqui. Terminou esse aqui, opa, agora eu preciso testar uma outra coisa em que esse teste acaba atrapalhando. Aí você vem e comenta esse e começa a fazer um outro teste aqui. Certo? Aí, de repente, você percebeu um defeito no seu programa. Porque um dos testes que você fez aqui não deu o valor que você esperava. Aí você vai lá na pilha, descobre o erro, arruma. como é que você sabe que essa arrumação que você fez não estragou o resto? Aí você começa a fazer o contrário. Você começa a vir lá de cima de novo e começa a descomentar os testes. Aí você testa esse. Opa, esse deu certo. Aí você comenta ele de novo, volta aqui, descomenta esse. Ah, esse deu certo também. Aí você comenta ele. Cara, eu estou falando isso porque eu já fiz isso. isso é coisa que vocês devem fazer de vez em quando na hora de fazer um teste. Tá, por quê? Um teste influencia o outro e você não pode deixar isso acontecer. Aí você começa a fazer gambiarra, comenta, começa a botar essas linhas para separar as coisas. Defeitos disso aqui, além disso, esse monte de número jogando aqui. Quem que está vendo se deu certo ou não? É você, cara. É você que tem que vir aqui e falar, opa, era para sair 10 mesmo? Era, era, saiu 10. Beleza, então deu certo. Daqui um mês, se você rodar isso aqui, por que saiu 10 mesmo? Você tem que vir aqui e olhar o seu programa. Por que aconteceu isso? Por que está saindo esses números malucos? Então, isso aqui, embora funcione, é um jeito horroroso de a gente testar esse código. Certo? A gente vai fazer esse mesmo teste daqui a pouco. Daqui a pouco não, mas depois que a gente acabar a parte teórica lá, com o JUnit, para vocês tentarem entender o que o JUnit faz que facilita a nossa vida na hora de fazer esse monte de teste maluco aqui. Essa é que é a ideia do JUnit que a gente vai estar usando. Mas por enquanto eu vou fechar esse projeto, depois a gente volta nele. Vamos lá para a prática 1? A primeira parte é o seguinte, como é que eu configuro o JUnit 5 num projeto com o Maven? O que eu tenho que colocar no projeto para que ele faça uso do JUnit? Certo? Vamos lá. Eu preciso colocar algumas dependências. No caso, a principal é essa primeira aqui, porque é nela que eu falo para ele. Pega o JUnit Jupyter Engine. É a parte do JUnit que roda testes do JUnit 5, que é o mais novo. por exemplo, eu não sei se essa versão aqui ainda é 5.7.1. Vou colar o nome do artefato lá e vou buscar. JUnit Jupyter Engine última atualização 17 de agosto. A última versão estável 5.7.2. Então mudou pouca coisa aqui. 5.7.2. o RunCrest eu vou falar sobre ele mais para frente, mas ele não é obrigatório para a gente fazer teste. Já vamos aproveitar e ver se atualizou ele. Eu acho que não. Tem pouca gente usando esse cara. Não. 1.3 ainda. Não mudou. O que mais eu vou colocar no projeto além das dependências para funcionar? Eu vou colocar alguns plugins específicos de teste do Maven. No caso aqui eu estou usando dois plugins. Eu estou pegando o Maven ShareFire plugin. Vamos ver se a versão é essa mais nova. Esse plugin ShareFire é o que roda testes unitários. 2.22.2. É ele mesmo ainda. O Maven Failsafe ele roda testes de integração. Provavelmente é a mesma versão. Os dois meio que andam juntos. 2.22.2.2. A versão 3 ainda não saiu. Então está perfeito. Então para você fazer com que o JUnit possa ser usado em um projeto essa dependência é obrigatória e essa aqui só se você for usar o escopo da dependência é para teste. Eu não preciso do JUnit para compilar o meu código. Eu não preciso do JUnit para rodar o meu código. Eu só preciso do JUnit para testar o meu código. Por isso que tem esse escopo colocado na dependência dos dois aqui. E eu tenho que botar esses plugins para falar para o Maven que eu quero que ele rode testes unitários e depois rode testes de integração. E é isso. Configurar o JUnit no projeto é fácil. É só colocar isso aqui no projeto. Prática 2 vamos criar uma classe de teste no Eclipse. Como é que eu posso fazer uma classe de testes no Eclipse? Você poderia criar uma classe Java normal e depois colocar as anotações e fazer os importes necessários para que ela seja uma classe de testes. Mas o normal é você criar diretamente uma classe de testes pronta no Eclipse. E aí vai ter duas situações. Sem você usar uma classe que já existe para criar os seus testes e a situação B é você já tem uma classe que você quer testar e aí você quer usar ela como base para gerar os testes. São as duas situações que eu vou mostrar aqui. Primeiro vamos fazer como se não existisse a classe que eu vou testar. Não faz muito sentido isso, mas tudo bem. Como é que eu crio o nosso teste? Eu vou criar um projeto novo. Vamos pegar aquele mesmo archetype por enquanto. Maven archetype kickstart da Apache Maven versão 1.4 Eu vou chamar aqui de projeto JUnit. Sei lá. O pacote pode deixar o mesmo, a versão pode deixar padrão. Cria o projeto ele criou o nosso projeto. Esse archetype é horroroso porque ele vem tudo errado. A gente vai ter que arrumar ele e um monte de coisa aqui. Mais para frente a gente vai criar o nosso archetype de testes que aí quando a gente criar o projeto ele já sai configurado bonitão. Por enquanto tem que arrumar na unha. O que a gente arruma? Por exemplo, o URL eu não preciso. Posso apagar essa URL. aqui a versão do Java não é 1.7 eu estou no Java 16. As dependências a gente vai arrumar daqui a pouco. Essa seção inteira de build que está aqui é só para fixar as versões dos plugins. Não serve para a gente. Eu vou deletar todo o build inteirão aqui. Esse JUnit é o 4. A gente não vai usar o 4, a gente vai usar o 5. Então eu vou apagar ele também. Pronto. Eu deixei o básico do nosso POM. Vamos aproveitar e vamos colocar o JUnit nesse projeto. É justamente o que eu mostrei na prática anterior. Eu vou pegar a dependência. Eu vou colocar as duas embora eu não esteja usando as duas por enquanto. Vai lá em dependências e cola. Ctrl-Shift-F para dar uma formatada. e eu preciso dos plugins. Então pega esse build aqui também e vamos colar ele aqui embaixo. Pro-Shift-F. Pronto. Já tem as dependências do JUnit, já tem os plugins para a gente trabalhar com testes. Você mudar o POM não garante que o Eclipse está atualizando o projeto. Mesmo tendo colocado 16 e tendo salvado o projeto continua mostrando 1.7. Por quê? Eu tenho que falar para o Eclipse. O Eclipse atualiza o projeto aí. Como é que você faz isso? Botão direito no projeto Maven Update Project. E aí o Eclipse vai analisar o que tem no POM e vai atualizar a configuração do projeto dele. Apareceu Java 16. Ótimo. Tem erro porque esse código que está aqui gerado pelo Archetype foi feito para o JUnit antigo. Então, esse teste vai estar totalmente errado. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa classe de teste. Deleta ela aí. Pronto. Não tem mais erro no projeto. Agora sim a gente pode voltar e testar a criação. Vamos lá. Como é que eu faço para criar uma classe de teste pronta no Eclipse? Então, você pode ir direto lá. File new. A gente já deixou a opção. Melhor, deixou lá na máquina virtual. Aqui eu não deixei nada, não. Deixa eu voltar aqui e arrumar isso. Eu tirei a opção de criar teste unitário. Cadê? Aqui, JUnit Test Case. Pronto. Então, você vai no menu File, New. Vai ter uma opção aqui, JUnit Test Case. Se você não configurou e não tiver essa opção, você pode vir aqui no outro e aí dentro desse monte de coisa você vai achar em algum canto aqui, teste. O que é isso que eu vou achar agora? Bom, busca por JUnit. Tinha JUnit. Está dentro de Java. Java, JUnit. E aí você vai pegar JUnit Test Case. Aqui, você vai configurar esse teste que você está criando. Ele pode criar para o JUnit 3, 4 e 5. O 5 já veio selecionado. É ele que a gente configurou, então é ele que eu vou deixar aqui. Nome do teste, da classe de teste. Eu vou chamar aqui de meu vou botar aqui minha classe teste não, teste. Olha o que eu botei aqui. Precisa terminar com teste, professor, no final? Não, não é obrigatório. Mas se você conseguir nos seus testes unitários terminar com teste, isso facilita a nossa vida depois na hora de selecionar os testes que a gente quer que ele rode. Então, tenta deixar aí minha classe teste. Se você quiser, ele já podia gerar aqueles métodos que eu falei para vocês. Vamos voltar aqui. Não isso, Rafael. Esses aqui, before all, before it, after it, after all. Se você quiser, ele já te deixa você selecionar o que você quer. Então, é só marcar que ele iria gerar com esses métodos lá dentro. Eu não vou selecionar nada, eu vou simplesmente mandar ele criar a classe. interessante que como você usou a opção de criar uma classe de teste, ele já criou essa classe no pacote certo, no projeto do Maven, ele já jogou o lado de search, teste, Java, é aqui que tem que ficar os nossos testes, está certo o local. Ele criou uma classe e ele já colocou um teste para a gente aqui dentro. O que esse teste faz? Nada, ele falha. se você testar esse programa, esse teste que ele criou vai falhar. Como é que eu sei que esse cara é um teste? Para o JUnity, se você colocar essa anotação, ele sabe que isso aqui é um teste. Ele já fez os importes que a gente precisa, ele já pegou as asserções que a gente vai usar mais para frente, então a gente já pode começar a fazer o teste. Essa é uma forma de criar a classe de teste. é mais rápido do que você fazer a classe na mão, depois colocar o teste e ter que fazer os imports. Ainda mais que esses imports são do tipo static. Se eu não me engano, o Eclipse não faz Ctrl Shift O. Aqui ele pegou direto só o fail. Deve estar configurado para pegar a parte estática do JUnity já. Mas normalmente métodos só import estático ele não traz por padrão. Esse aqui já deve estar configurado. Mas ele pegou só o fail. Antes ele tinha pegado todos. Tudo bem. É outra forma de mudar, de criar essa classe. Outra forma de fazer é você, de repente você já tinha uma classe que você quer testar. Imagina por exemplo aqui eu tenho uma classe que eu chamar de minha classe. dentro dessa classe eu coloquei lá um método public int sei lá. Ele recebe x e y e aí ele retorna x mais y método incrível que eu escrevi como que é errado. Shift F pronto. Eu imagino que eu já tenho uma classe pronta. Eu quero testar essa classe. O você pode fazer? Você pode falar o seguinte olha você pode clicar com o botão direito no nome da classe que você quer testar e aí selecionar new junit test case é como se você viesse na minha classe botão direito new junit test case nesse caso eclipse já é esperto o suficiente ele percebeu eu já tinha criado minha classe teste eu sou muito burro cara peraí deixa eu mudar esse nome aqui eu vou botar minha outra classe então eu quero testar essa minha outra classe botão direito new junit test case o que que ele fez ele já criou uma classe com o nome correto como é o nome correto ele pega o nome da classe que você vai testar minha outra classe e acrescenta teste no final minha outra classe teste que mais ele vai fazer aqui se você quisesse você podia selecionar esses métodos next o que você quer que ele gere para você de teste ele já consegue criar umas classes não uns métodos para você usar para testar por exemplo eu podia vir aqui falar para ele olha eu vou querer testar o sei lá que é esse método aqui finish o que ele fez ele criou a classe ele criou o método teste do sei lá você está testando aquele método sei lá já é um teste só que ele não faz o teste lógico o dia que o JUnity com Eclipse gerar o código do teste aqui a gente está perdendo emprego pessoal o teste ele não faz o teste quem vai fazer é você mas o bacana aqui deixa eu apagar e fazer de novo aqui ele já meio que cria um esqueleto para você usar imagina que eu tivesse sei lá se eu tivesse um método loucura e não faço ideia 3 metros na classe quando eu venho aqui e falo para ele eu cria para mim o new JUnity Test Case ele já põe o nome correto e eu consigo falar para ele olha pega todos os métodos da minha classe ele já meio que cria um teste para o sei lá um para o loucura e para o não faça ideia então de repente você pode ganhar um tempo fazendo dessa forma lógico nenhum desses testes passa todos eles vão dar errado porque não está implementado vai falhar porque eu pedi para falhar eu não na verdade o eclipse pediu para falhar para você não esquecer de implementar esses caras são as duas formas de você criar você cria ele zerado ou você já cria ele a partir de uma classe que já existe